Bem, meu nome, tudo bem com vocês? Mais um videozinho, só que agora é bem rápido, que nós vamos fazer a correção da nossa revisão de ética para P2 que está se aproximando. Espero que vocês tenham feito essa folhinha com carinho, com cuidado, porque ela visa preparar vocês, busca oferecer a vocês uma estrutura para que vocês possam ter um melhor desempenho nessa prova que está chegando. Então vamos lá? Questão número 1, termo originário do verbo grego crino, que tem o sentido de separar, tirar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Possui vários sentidos entre eles, o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Então nós estamos falando de crise, porque a crise é o que leva justamente a pessoa à angústia, que leva à depressão e que leva a pessoa ao pecado. Então é o primeiro estágio de doença que nós falamos que a pessoa está em crise, você está doente. Então é o primeiro momento que te leva realmente a reflexão para que você possa conseguir novos caminhos para a sua vida. De acordo com o escritor e filósofo dramaturgo francês Jean-Paul Sartre, A existência precede a essência. Sendo assim, essa citação destaque e busca demonstrar que Primeiro o homem existe no mundo e depois define-se por meio das suas ações. Primeiro eu vou existir, depois eu vou decidir se eu vou morar no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, França, Itália. Não interessa. Então primeiro eu existo e depois eu defino as minhas ações. É a consequência da nossa liberdade que precede o estado de crise. Nós estamos falando da angústia. Então a angústia é aquele estado que te leva realmente a mover a crise dentro de você. Então a crise vai nascer, te leva à angústia e a angústia te retorna à crise, porque ela te movimenta o tempo todo para que você possa buscar respostas, para que você possa crescer, para que você possa se sobressair em função daquilo de ruim que você está vivendo. Quatro. A angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer a maçã. Então nesse momento que a angústia surge em Adão. Por que eu não posso comer aquela maçã? Só estão me dizendo que eu não posso comer, mas o porquê ninguém está me explicando. Aí está a angústia. É aí que Adão começa a pensar até que ele leva, até que esse pensamento leva a uma prática, a uma ação, que é o pecado, que ele vai lá e come a maçã. No que se refere ao espaço coletivo escolar? A. Que tipo de bullying você observa frequentemente fazendo parte da sua sala de aula e em outros espaços do nosso ambiente escolar? Agressão física, psicológicas, apelidos e etc. Isso foi o que eu coloquei aqui. Vocês podem ter colocado de maneira diferente. B. O que você pode fazer para que isso não ocorra, para que isso não possa continuar acontecendo? Conversar com os colegas, tentando conscientizá-los dos problemas que causam o bullying na vida das pessoas que sofrem essa prática. Não surtindo efeito, buscar demonstrar que essa prática é um crime previsto em nosso Código de Justiça, onde o agressor responde formalmente pelos seus atos. Devemos também comunicar aos nossos pais e à escola sobre o que está acontecendo. Pois, agindo assim, possivelmente estaremos contribuindo para a formação de uma sociedade menos individualista e mais harmônica. Então, é você tomar uma atitude diante do fato. Vi sofrer o bullying. Vou ficar quieto? Não. Professor, está acontecendo isso. Diretora, está acontecendo isso. Coordenadora, está acontecendo isso. Pai, mãe, está acontecendo isso. E juntos, nós vamos construir a ação, nós vamos modelar a ação. Para quê? Para que isso possa se desconstruir, que isso não volte a acontecer no nosso ambiente escolar. Então, temos que trabalhar juntos. Temos que estar juntos. Seis. A felicidade consiste em ser o que se é. Nesse sentido, o bullying, numa analogia ao conto de Adão, pode ser caracterizado como pecado? Sim, pois a sua prática é efetuada pelo agressor, sabendo exatamente o que está fazendo. Então, ele tomou para si a decisão e sabia já o que ele ia fazer. Então, naquele momento, ele assumiu o risco, ele assumiu o pecado. Que relação você observa entre angústia e liberdade? Angústia pode nos levar à liberdade, ao nos proporcionar, mediante a prática da reflexão filosófica, os novos caminhos que devemos trilhar e que serão capazes de nos conduzir ao crescimento e amadurecimento de nossa estrutura pessoal diante da vida. Então, está aqui. A angústia é a mesma liberdade, porque é ela que vai me fazer refletir, é ela que vai me fazer pensar, encontrar respostas, encontrar caminhos para que eu possa sair daquele estado de crise, daquele estado de angústia em que eu me encontro. E defina bullying. Consiste em um conjunto de violência que se pretende, que se repetem por algum período. Geralmente, são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como depressão, distúrbios comportamentais e até suicídio. Então, está aqui os males que causam bullying. E o bullying não é brincadeira. O bullying é uma coisa muito séria e que temos que tomar cuidado, muito cuidado. Porque você pode, praticando bullying, levar uma pessoa a cometer suicídio. Então, temos que ter muito cuidado, tratar isso com muito respeito, com muito carinho, proximidade e, mais do que isso, resolver, não praticar isso, sermos harmônicos, solidários e fraternos com o nosso próximo. Beijo. Fiquem com Deus. Correção efetuada. Qualquer dúvida, me chamem. Vamos tratar, vamos resolver, vamos consolidar esse conhecimento para que vocês arrebentem na prova. Abração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.